Eu comprei esse console portátil retro que já vem com 500 jogos na memória dele lá no AliExpress e eu paguei só 60 reais. Se você quiser conferir, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo e no comentário fixado. E hoje a gente vai testar esse bichinho, né? Vamos abrir ele, vamos ver quais são esses 500 jogos e se eles rodam bem. Eu me chamo Otávio, se você não me conhece, seja bem-vindo ao canal Mundo Unboxing Games, que aqui como o próprio nome já diz, eu faço o unboxing de produtos relacionados a games e retro games, como por exemplo esses consoles portátil chineses, Gamebox, GameSticks e produtos que talvez você até mesmo nem saiba que existam. Por conta disso, te convido a se inscrever aqui no canal, né? Pra você ficar por dentro e acompanhar esses unboxings e testes de vários produtos legais. E hoje então a gente vai testar esse aparelhinho aqui que diz Mini Game Player 500 Games. Não sei nem se ele tem um nome específico, né? Mas aqui diz que ele tem 500 jogos na memória e eu quero testar ele pra ver como que ele é. Como eu falei, o link dele tá aqui embaixo na descrição do vídeo, no comentário fixado. E pra quem já é inscrito aqui no canal, sabe que eu estou colecionando esses consoles portáteis, né? Tem alguns outros que vocês podem ver aqui, são os vídeos que eu tenho postado, né? Como por exemplo o Retroid Pocket 3 Plus, o RG35XX aqui. Enfim, tem vários e diversos valores e diversas propostas, né? Alguns que rodam o Playstation 1, outros rodam o Playstation 2, GameCube. E esse aqui foi muito baratinho, né? Ele foi só R$60, então eu imagino que ele não deve rodar jogos mais pesados, né? Ele deve rodar jogos 8-bits ali, jogos mais antigos, mas que também não deixam de ser divertidos, né? E além do mais são 500 games, então tem muita coisa pra explorar aqui. E o principal motivo de eu ter comprado esse console aqui, além de, claro, não ter ele, eu estou fazendo coleção, então eu queria ele. É por causa que eu achei ele bem bonitinho, né? Vocês vão ver depois quando eu fizer o unboxing, eu vou mostrar melhor pra vocês. Mas ele tem umas cores bonitinhas, né? Um design legal, né? Lembra muito aqueles minigames antigos que a gente comprava nos camelôs ali nos anos 90, começo dos anos 2000. Então eu tô muito ansioso pra ver como que vai ser o funcionamento desse aparelhinho. E dito isso, bora pra unboxing! Bom, pessoal, aqui tá o aparelhinho na caixa dele. Ela veio um pouquinho amassada, mas tudo bem, tá tudo certo, né? Vamos testar aqui pra ver se ele já veio com bateria, né? Ver o que mais que vem na caixa, além dele. E a caixa, pessoal, ela é bem simples, né? Antes de eu abrir aqui, só pra vocês verem aqui, ele não vai ter nenhuma marca, né? Ele é só um aparelhinho normal, assim, né? Não tem nem marca, né? Como, por exemplo, Umbernic, Polkiri e tudo mais. Lembrando que, como eu falei, ele custou 60 reais, mas já com os impostos, tá, galera? Vocês vão entrar ali. Você já paga tudo no AliExpress mesmo, tá? Se você quiser comprar o seu, no link que tá ali embaixo na descrição, o produto já vai ter os impostos embutidos no valor final da compra, tá? Então você não vai se preocupar em chegar aqui no Brasil e ter que pagar mais imposto ou coisa assim. Bom, galera, vai vir aqui um carregador, né? Que ele é USB. Você pode carregar direto no computador. Ou se você tiver um carregador de celular, você coloca na tomada, né? Tem aqui um manual, que a gente chama de Manuel aqui no canal, né? E ele é bem simples, né? Acho que eu não preciso nem ler isso aqui. Já imagino como que funciona. Ele vai falar sobre os botões, onde carrega e tudo mais. Mas isso aí eu já meio que sei como funciona. Como eu falei, é bem simples e intuitivo. E aqui está o nosso queridinho. Olha só, pessoal, como ele é bem bonitinho mesmo. Ele é bem fininho, como vocês podem ver aqui, ó. Isso aqui cabe num bolso tranquilo. Aqui do lado vai ter uma entrada, a única entrada que é a pra você carregar ele, né? Os botões têm uma pressão legal e eles são bem rentes, né? Ao console, como vocês podem ver aqui, ó. Eles são bem achatadinhos. Aqui vai ter uma saída de som, né? Botão Start, botão de volume. E aqui nós temos o pra ligar ou desligar. Vamos ver se ele já está com bateria aqui. Olha só, eu apertei aqui, ele já ligou. Ele tem esse plásticozinho aqui, que é de uma proteção que tem na tela. Eu nem vou tirar ele, tá, galera? Logo de cara a gente já vê que tem duas línguas pra escolher, chinês ou inglês. Eu vou escolher essa de baixo, né? Aqui, inglês. Ó, 501. Já vai ter todos os 500 games aqui pra gente escolher, né? Ó, já começamos a ver aqui que tem tartarugas ninja, double dragon, que são jogos famosos, né? Aqui a gente escolhe aí no direcional, né? Pra cima e pra baixo. E se você apertar direita e esquerda, é como eu imaginava, ele já vai pular toda a lista de jogos, né? Pra você ir mais rápido. Ó, tem Ninja Gaiden, Tiny Toon Adventures. Já vamos testar esses games, tá? Só vou passar aqui pra vocês verem alguns jogos que tem na lista. Rokuto no Ken, Toy Story, Super Aladim. É, parece que tem vários jogos interessantes aqui. Esses aqui são 8 bits, né? Ping Pong, Vigilante. Cara, tem muito game aqui pra explorar, né? E é bem simples, né? Como eu falei, você só liga ele, escolhe o inglês, ó, Space Invaders, e já escolhe seu game e sai testando, né? Vamos entrar aqui, por exemplo, no Tiny Toon aqui. Ó, ele já abre o jogo direto. Pra começar, a gente aperta Start aqui. Aqui eu pulo. Aqui eu dou um poderzinho. E olha só, eu achei legal que o brilho da tela, ele é bem forte. Ele realmente é bom. Porque a gente sabe que tem alguns consoles desses aqui que o brilho não é bom, né? Que é mais escura a tela, né? Aqui eu vou só apertar outro botão e eu vou morrer. Aí. Ó, pra gente voltar, a gente tem que apertar nesse botão aqui que é o de Reset. Automaticamente a gente já volta lá pro menu inicial, tá? O botão de volume é esse aqui. Ele vai aumentar e quando chegar no máximo, se você apertar de novo, ele diminui novamente, né? É, ele tem uns 3, 4 níveis de volume, né? Que você vai vendo aqui. Vamos entrar aqui no das Tartarugas Ninja, que é um jogo legal, que eu curto bastante. Ah, eu vou escolher o Leonardo, que eu gosto bastante, que ele vai com a espada, né? Com a Katana. Tá aí, ó. Tá rodando bem. Ah, esse chute aqui é apelão. Se você pula e chuta assim. Só que é difícil de acertar os caras. Olha só, eu fui até o final aqui e aqui fala 500. Realmente tem 500 jogos. Talvez, pelo que eu conheço desses videogames, talvez alguma coisa repita aqui, né? Mas a questão é que com certeza tem centenas de games aqui diferentes pra você jogar, né? Vamos escolher mais um aqui pra gente testar. Olha só o joguinho do Aladdin aqui. Esse aqui é bem divertido. Ah, e tem uma coisa, galera. Esse minigame aqui, esse console portátil, ele não tem save state e load state. Ou seja, você vai jogar como se fosse um console da época mesmo, né? Como se fosse um Nintendinho ali, que você tem que sempre começar do começo e tal, né? Então ele é mais pra você se divertir um pouquinho, troca de jogo, joga um pouquinho. Mas claro, você consegue zerar os games também, né? Se você for até o fim, né? Bem tranquilo. Esse aqui é difícil, hein? Ninja Gaiden. É bem difícil esse jogo aqui. Tem muito inimigo, muita coisa acontecendo. Aí, ó, já vi um cachorro ali. Pulei. Aí, pulei de novo. Mas é muito divertido esse aqui. Galera, eu tenho outro desses aqui parecidos, né? Que eu fiz um unboxing meses atrás aqui no canal. Que o sistema é meio que parecido. Também vem com 500 jogos e tal. Só que aquele lá repetia bastante. E os jogos eram muito piores do que esse. Parece que esse aqui é uma versão daquele lá melhorado. Eu curto bastante aqui. Tô vendo que a seleção de jogos que tem aqui é bem legal. Eles rodam bem. A tela do aparelho é legal, né? É boa, né? Ela realmente tem um brilho bem bom. E os controles aqui também. Os botões, né? Eles têm uma qualidade. Então, eu acho que por R$60, já com os impostos pagos. Eu acho que vale muito a pena. Gostei bastante mesmo. Quem conhece esse aqui é Adventure Island. Esse aqui também é famosinho. Bem divertido. É tipo um Super Mario. Opa, achei que dava pra pular em cima do cara. Morri já. Galera, depois de testar o aparelhinho, quero trazer minhas conclusões finais sobre ele, né? Minha opinião aqui. E, cara, eu tô muito satisfeito. Gostei bastante dele pelo valor que eu paguei, né? Como eu falei, foi R$60 já com os impostos, tá? Isso aí você já paga direto do AliExpress. Lá mesmo vai calcular tudo. Então, você não vai pagar nada a mais quando o produto chegar aqui no Brasil, tá? O link tá aqui embaixo na descrição do vídeo e no comentário fixado. Então, acessa lá, né? E tenta pegar desse mesmo vendedor que eu peguei. Porque, como eu falei, lá você já paga os impostos, fica tudo certinho. Mas, enfim, eu gostei bastante por causa que, como eu falei ali antes no vídeo, eu já tenho um aparelhinho parecido com esse. Só que ele é mais feio esteticamente. O sistema é esse mesmo aqui, que você entra e tem 500 jogos. Porém, a seleção de jogos é muito pior naquele outro que eu tenho. Ele é um pouco mais barato. É aquele SUP, S-U-P, que vende na Shopee, sabe? Ele é, sei lá, uns R$40, talvez. Mas os jogos repetem bastante. A tela não é legal. Esse aqui, além de ser mais bonitinho, olha só. Tem um design bonito. Tem um som legal que sai dele. A tela, o brilho, olha só. O brilho dela é bem alto. Então, você consegue jogar. Mesmo que venha sol, venha luz, assim, na tela, você consegue enxergar bem. E a seleção de jogos é muito boa ali. Eu vi que um ou outro jogo, acho que repete, né? Pelo menos o nome tem repetido. Porém, é muito pouco, tá? Então, eu acho que vale muito a pena. E ele cabe no bolso, né? Olha só a finura disso aqui. Isso aqui você leva pra onde você quiser se duvidar. Coloca até dentro da carteira, né? Então, eu acho que vale muito a pena pelo valor dele. Pra você aí que quer ter um minigame, pra relembrar os velhos tempos. Ou levar pra algum lugar aí, né? Pra, enfim, poder se distrair. Ou até mesmo pra apresentar alguma criança, né? Apresentar pra ela esses clássicos aqui. Porque são bem divertidos. E por já ter 500 jogos, eu acho que é o ouro de tudo, né? Você consegue... Aperta um botão e já volta lá pro menu. Pode escolher outro game. E assim você vai descobrindo vários e vários jogos. Então, pelo valor dele, acho que tá super aprovado. Gostei bastante. Comenta aí se você conhece esses games aqui. Ou até mesmo um aparelho, né? Se você já tem algum parecido, alguma coisa assim. E inclusive, falando esses aparelhos, eu vou lembrar de deixar na descrição aqui também o link de outros. Como, por exemplo, esses aqui que eu mostrei antes, né? O RG35XX e o Retroid Pocket Plus com os vídeos de unboxing deles, né? Caso vocês procurem aparelhos retrô que sejam mais potentes que esse. Que rodem o Play 1 ou até mesmo o Play 2. Dê uma olhada ali na descrição que eu vou deixar o link de tudo, tá? Por fim, peço novamente aí pra você se inscrever no canal. Batemos a meta aí de 3 mil inscritos. O canal tá crescendo cada vez mais. E eu conto com o seu apoio aí pra que ele continue crescendo, beleza? Por hoje é isso. Espero que vocês tenham curtido. Nos vemos no próximo unboxing de games e retro games. Falou! E aí